e muito boa noite sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal canal na cozinha PL Oficial eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil e hoje trazendo trazendo aí para vocês um vídeo curto um shorts maravilha aí a camarão no alho e óleo manga fatiada tomate cebola roxa com um pouquinho de vinagre e sal e um pouquinho de limão tá certo maravilha aí um petisco aí maravilhoso aí para você uma opção maravilhosa aí para você fazer em casa e é isso aí agradecendo sempre a você que é inscrito no nosso canal se você não é inscrito se inscreve aí curte comenta compartilha clica no sininho escolha opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos tá ok e é isso aí camarão ao alho e óleo manga fatiada tomate cebola roxa tá certo um forte abraço bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com Deus